Fala galera, passando aqui hoje para desejar para todo mundo um feliz ano novo, um feliz 2021. A gente passou esse ano um ano muito difícil, um ano que vai ficar para a história, um ano desafiador. E gostaria de agradecer a vocês que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho, que curtem o nosso trabalho, que estão sempre com a gente. Esse ano foi um ano difícil para o canal Samurai Moderno também, por conta do isolamento social, por conta de tudo que aconteceu, mas a gente continuou galgando e gravando os vídeos para vocês. E pode saber pessoal que em 2021 a gente vai voltar ainda mais forte, a gente vai vir com força total, com mais vídeos, com coisas mais bacanas para vocês, beleza galera? Então um forte abraço, um salve aí para todo mundo que está com a gente desde o início também e um forte abraço galera. É isso aí pessoal, e que em 2021 possamos carregar para além do tatame os preceitos marciais que defendemos aqui no canal. Em especial dois, a coragem, a mesma coragem que usamos para nos testar na luta, para desenvolver nossas habilidades, que possamos levar para além da luta, para não ser dominado pelo medo, pânico que às vezes nos é induzido. E segundo, a clareza, a mesma clareza que nós defendemos aqui para não ficar repetindo como eco aquilo que nos é passado, para que a gente possa pensar, analisar as coisas com nossos próprios olhos e descobrir a verdade para não ser manipulado, não entrar na fila assim como as outras pessoas. Tudo de bom para vocês, nos vemos no ano que vem.